Fala galera, beleza? Cleiton aqui do Papo Reto Guitars, da MoerGA200 também pré-setos compartilhados aí, o grupo do Bactapo que a gente criou voltada para pedaleira, tá? Recentemente eu tenho postado aí bastante conteúdo aí da MoerGA200, alguns pre-sets, alguns timbres específicos de cada música criado por mim e muita gente tem me perguntado aí como que faz para poder importar esses pre-sets, importar o IR, no caso os impulso e response, né? Importar os amplificadores, então tem bastante dúvida nessa questão aí, eu resolvi fazer a pedido de uma galera aí do grupo mesmo fazer esse vídeo aí para vocês, tá? É bem básico, tá? Eu já até resetei minha pedaleira aqui, justamente para poder ficar o mais parecido de vocês possível, tá? Estou abrindo aqui o aplicativo Moer Studio, para a gente poder ter acesso à pedaleira, lembrando aí o cabo conectado da pedaleira no computador, beleza? E vamos que vamos galera, então vamos lá. Aqui tá a MoerGA200, né? O aplicativo Moer Studio aí, como vocês podem ver aí eu resetei ela e ela tá aí com seus 150 presets de fábrica e os restantes dos outros 50 vazios, tá? Vou botar importando aqui para o 155, tá? Um dos presets que eu criei, inclusive eu vou, deixa eu colocar aqui na pasta aqui, é... vamos lá. A pasta mesmo que eu disponibilizei lá no Drive lá, pelo link lá do YouTube, beleza galera? Então estamos aqui. O amplificador, impulso e response, vamos destrói aqui o que eu deixei lá para a galera e os presets. Então vamos diretamente em presets. Então a gente vê aqui galera, tem uns 3 presets aí que eu disponibilizei, né? Lembrando que a gente clica aqui no banco, seleciona ele para poder colocar aqui em importar e procurar esses presets. Então eu vou estar aqui importando isso aqui, que é um overdrive. Vocês podem ver que ele já importou, as configurações já estão aqui, tá? Nós vemos aqui em amplificador. Vocês podem ver galera, que esse, ele já está no AC30, porque ele já é o AC30. Mas aí se vocês quiserem trocar, nós vemos aqui e muda o amplificador. Já eu vou fazer no outro preset essa mudança aí, vocês vão ver. Mas a princípio vamos aqui para o IR, né? Que é a mesma coisa. Aqui, mesma função aqui, a gente vem aqui em gabinete, vem aqui no input. Eu estava usando o IR aqui, o impulso e response aqui na pasta. É isso aqui, tá galera? Aqui é o do David, que é do Betel, que é um box também. A gente vem aqui em importar e já importou, tá vendo galera? E eu venho aqui e seleciono. Então esse preset aqui basicamente já está pronto, porque ele já é nessa configuração aqui do AC30. E ele também já está com o IR certinho aí da música. A gente vem aqui em save, salvamos. Então esse é o primeiro preset, né? Vamos para o segundo, qual a gente vai fazer essa mudança também aí do amplificador, tá? Então selecionamos aqui, colocamos em importar. Vamos lá na pasta procurar, na pasta presets. Aqui temos aqui, né? O é tudo sobre você, drive de segundo estágio. Selecionamos ele. Pode ver aí que ele já está aqui. Nós vemos aqui agora, aqui, em amplificador, desculpa. E agora nós vamos importar o amplificador, né? Lá na descrição, no link também eu deixei lá o PDF explicando qual foi que eu utilizei, tá? Nesses outros dois presets aí. Eu coloco aqui em amp. Então isso aqui, galera, amp usado no preset 2 e 3. Que foi esse EVH 5150 Red. Que é um drive muito bacana. Para mim, um dos melhores drives que tem na Moira G200. Então seleciona aqui. Vocês podem ver aqui que eu já importei ele. Dá um OK. Ó. Já está aqui. Importado. Beleza. Depois de ele estar importado aqui, a gente vem aqui para o gabinete, que é o IR. E a gente faz a mesma questão, o mesmo processo do outro, tá? Que é o mesmo IR que eu já importei. Mas como é um teste aqui, vamos importar novamente aí para quem tiver dúvida, tá? Voltamos aqui na faixa de IR, Pulso e Response. A gente vem aqui nesse IR aqui, que é do David Sloth, do Betel. 70 top, galera. Um dos melhores que eu já testei. Tá? Aí vocês podem ver aqui que eu já importei também o IR. Então, já está tudo pronto, né? Ó. O drive, o amp aí, de drive do EVH. E o impulso e responsa aí, do David. Tá? 2 de 12 aí, um AC30. Aí a gente vem aqui e salva. Então, galera, tá aí os dois presets, tá? Um que já tem o seu próprio amp, né? Que é o amp de fábrica da Moerge A200. É um AC30. Só colocando aqui o IR que eu disponibilizei do David. E aqui, já no segundo preset, no amplificador, a gente já tem aqui o EVH 5150 Red. Tá? E com o amplificador também, desculpa. Com o Impulse Response, que é o IR, tá? Do David também, que é um Vox AC30 2 de 12. Então, galera, basicamente isso, tá? Fique atento aí nessa importação aí dos seus presets aí. Se tiverem dúvida, chama lá ou segue lá no YouTube, lá, manda mensagem. Ou me segue lá no meu canal, no meu grupo de WhatsApp. Tá, galera? Obrigado, seu amigo. Tamo junto aí. Até a próxima. Vamos nessa. Tchau, tchau.